Olá, meus amigos! Aqui é o Dilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Trezor anuncia suporte para Solana e tokens SPL. Ou seja, agora a Trezor nativamente vai aceitar a Solana e os tokens da Solana, beleza? Beleza? Somente os modelos Trezor T e Trezor Safe 3. Eu já vou falar mais um pouquinho disso, beleza? Então, boa sexta-feira para todo mundo. Roda a vinheta. Bom, CryptoBR é para você comprar suas hardwalls em uma revenda oficial. A sua Trezor, a sua Ledger, a sua Seqx. O link está na descrição, beleza? Então, a Trezor anunciou na última quarta-feira, eu até esqueci, passou batido esse assunto, porém, a gente lá da CryptoBR já postou no Instagram, beleza? Seguem, arroba CryptoBrasil, sobre a Solana, que agora, tanto a Trezor T quanto a Trezor Safe 3, vão aceitar, terão suporte nativo para o toque da Solana e para o programa Solana Liberty SPL, segundo a equipe da Solana. E eu testei na Trezor T, beleza, porém, você tem que fazer um update. Sim, a Solana subiu bastante esses últimos dias, mas eu não ouvi falar disso, eu ouvi falar do da... Estou falando porque eu estou vendo a cotação. Lembra, ela passou a BNB, né? Por uns instantes, já voltou a BNB. Mas o que eu queria falar é o seguinte, você precisa atualizar, tem uma atualização de software na Trezor, então, mesmo que não tivesse esse update, né, para aceitar a Solana, você deve atualizar o seu dispositivo, sua carteira física, sempre. E se você tiver alguma dúvida, né, manda um e-mail para a gente, é crucial, não fique na dúvida, antes de fazer qualquer coisinha, manda um e-mail, pergunta para a gente, não custa nada, beleza? Oh, caramba. Está tudo incluso no pacote quando você é nosso cliente. Então, se você comprou com a gente, pode mandar um e-mail se tiver dúvida. E agora está mais fácil a atualização, eu já fiz vídeo falando sobre o update, como fazer a atualização do firmware. Quando você abrir o Trezor Suite, já vai aparecer lá em cima, instalar novo firmware. Você clica lá, segue os passos na tela da Trezor T, e beleza, antes tinha que fazer o movimento com o dedo, agora não precisa mais, tá? Eu fiz agora, está muito mais fácil, beleza? Mas vai ter novidades aí para o ano que vem sobre tutoriais, beleza? Bom, então é esse recado que eu queria dar para vocês, né, nessa sexta-feira pré-natal, né, já que eu falei de Solana, né, vamos dar uma olhada como que está. Ah, muita gente pergunta para mim, aí, Dilson, você tem Solana? Não, depois da quebra da FTX, ficou uns 200 dólares de Solana lá, que eu já tinha de antigamente, são as altcoins de antigamente que eu tinha, e transformei em stablecoin, esperando o Bitcoin cair, depois eu saquei de lá, quando ficou meio estranho a movimentação, né, da FTX, consegui trazer aqui no canal, falando para a pessoa, né, para geral, para quem me seguia, tirar as suas moedas, né, da FTX, e, né, bastante gente conseguiu. Lembrando, faltam 111 dias para o halving, e, né, a SEC está fazendo toda essa pressão aí, né, joguinho aí com o pessoal, né, da Grayscale e outras empresas por ETF, Hong Kong também falando que vai lançar ETF de Bitcoin, então, além desse anúncio aí, tem essas notícias aí, mas eu vou trazer aí nos próximos dias, se bem que acho que Natal vou descansar um pouquinho, né. Tinha um outro recado aqui que eu queria dar para vocês, no meio eu vou lembrar, bom, só para terminar o vídeo, compre sua hardwallet em uma revenda oficial, tá, a CryptoBR, a maior revenda do mundo, temos vários modelos, faça reserva também da sua Trezor Safe 3, eu fiz um vídeo sobre a Trezor Safe 3, lembrando, né, que a atualização da Solana somente no modelo do Trezor T e Trezor Safe 3, beleza? Temos a Ledger, Nano S Plus e a Nano S já aceitava, e a Secux também, beleza? E fora os outros cursos que a gente tem e modelos de dispositivo de segurança, e lembrei que eu queria falar da Solana. Muita gente está querendo sacar, né, Stablecoin, né, já com medo de uma queda do Bitcoin, para comprar mais embaixo, ou querer ficar em dólar, né, e agora com a Trezor nativamente, né, no Trezor Suite, aceitando o Solana, ou seja, igualzinho o Bitcoin, igualzinho o Ethereum, igualzinho qualquer outra moeda nativa, no Trezor Suite, você pode pegar, gerar um endereço, conferir na Trezor e receber lá. E os tokens também. E falando em tokens, você pode receber o SDT, né, e eu acho que o SDT também tem na rede Solana, que é um valor mais barato do que o da rede Ethereum, se você quiser transformar em stablecoin e deixar na carteira para qualquer movimento. E isso não é indicação de compra, beleza? Eu só indico você comprar Bitcoin, beleza? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, tá com isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, sou de paz, correto, a gente corre atrás e fui!